Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Mas assim, tudo bem mesmo com você? Eu quero saber. Comenta aqui, tá tudo bem? Vai tudo bem? Bem, eu não sei que linha é essa, mas eu ganhei. Então, eu sinceramente não sei mesmo. Só sei que ela é seis fios, tá? E eu vou estar utilizando agulha 3 milímetros. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e sua curtida, que eu vou estar atenta nos seus comentários, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer um centro de mesa, que você já viu a foto, espero que tenha gostado. Vou começar aqui com seis correntinhas. Posso fazer círculo mágico? Claro, fica à sua disposição. Feito isso, eu subo mais três correntinhas e eu coloco aqui dentro, 15 pontos altos, ficando no total com 16 pontos altos. Eu vou colocar os meus 15 e já volto. Bem, agora, você vai subir três correntinhas, laça, no ponto alto do lado próximo, você vai fazer um ponto alto. opa, olha lá, as meninas que estão no curso estão me perguntando já. Então, outro ponto alto, faço duas correntinhas de intervalo. Laço, nos dois próximos pontos altos, eu faço um, no outro, dois, e faço duas correntinhas. Assim, eu vou em toda a volta. Próxima carreira, então, eu vou subir três correntinhas. No mesmo local, eu vou colocar outro ponto alto, lacei, e no outro, eu venho e coloco um ponto alto e outro no mesmo local. Então, em vez de ficar com dois, eu fiquei com quatro. outro. A minha sequência continua duas correntinhas e nos demais é um ponto alto, outro no mesmo local, outro no mesmo local, um ponto alto, deixa eu puxar, e outro no mesmo local. E o intervalo de duas correntinhas. É isso aqui que você vai fazer em toda a volta. Por algumas carreiras, tá? Então, esse aumento, você sempre vai aumentar agora no primeiro. As carreiras que eu vou te passar daqui a pouquinho, a quantidade, você vai fazer no primeiro ponto alto, você coloca um ponto alto, outro no mesmo local. As do meio, você coloca um ponto alto único, um em cada. E nos da ponta, que seria o começo e o fim, dois pontos altos no mesmo local. Você vai fazer isso, nós estamos nessa carreira, né? Você vai fazer mais uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, eu volto com você. Estamos aqui, fizemos as seis carreiras, agora vamos diminuir, tá? Eu acho que a minha linha que eu ganhei não vai dar, mas tudo bem. Primeira correntinha aqui, você não faz nada. A segunda, você faz um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, no primeiro não faz nada, no segundo sim. Sobe três correntinhas, estamos diminuindo. Então, lembra que no primeiro ponto alto e no último, você fazia ele mais um? Nesse aqui, você não faz ele, você pula já pro segundo, tá? Já muda de assunto logo. Quando a coisa tá te incomodando, não fica lá nele, no assunto, pingando, pingando, até irritar a outra pessoa. Muda de assunto, muda de assunto, faz outras coisas, nesse caso. Então, você pula o primeiro, já vai pro segundo, tá? E no último, você deixa ele sem fazer. É, assim, tem coisa que vai te gastar, não compensa. Não compensa. Então, pula ele e vai fazer outra coisa que te faça seguir em frente, tá? Então, ó, feito isso. Agora, aqui onde eu estou, eu faço duas correntinhas, laço, coloco um ponto alto no meio, mais duas correntinhas, pulo o primeiro, no segundo, eu faço um ponto alto. Você vai fazer isso, ó, em toda a sua volta. Vamos lá? Próxima carreira, eu já diminui, então, deixei o primeiro sem fazer e o último. E agora, aqui no meio, eu faço duas correntinhas, laço, no primeiro intervalo, coloco um ponto alto. Opa, escapou. Mais duas correntinhas, laço no próximo intervalo, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um. No próximo, eu faço ponto alto em cima de ponto alto, ficando dessa forma. Vamos lá? Deixando, novamente, o primeiro e o último sem fazer. Agora, eu faço duas correntinhas, laço. No primeiro espaço, eu faço um ponto alto, mais duas correntinhas, laço. E aqui no quadradinho do meio, eu vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, mais um quatro, mais um cinco. Laço aqui por trás e puxo. Faço mais duas correntinhas, aqui eu coloco um ponto alto, mais duas correntinhas, laço. Primeiro não, no segundo eu venho com ponto alto. Então, fica essa aqui a minha carreira. Nas outras duas carreiras, você vai fazer a mesma coisa. Deixar os primeiros e os últimos sem fazer. No primeiro, aqui, você vai colocar um ponto alto, vai fazer duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui você vai repetir a mesma coisa deste. Faz duas correntinhas, aqui a mesma coisa deste módulo. E aqui você faz um ponto alto e faz a diminuição. Depois nós viemos novamente. Bem, terminado aqui, falei pra vocês fazerem aqui os cinco pontos altos e fechado atrás. Duas correntinhas e cinco pontos altos, né? Bem, o que aconteceu? O que eu esperava? Acabou minha linha, não vai dar pra mim terminar. Então, eu já adiantei uma outra toalhinha. Aqui eu termino assim, vou fazer uns pontos baixíssimo aqui em volta, vai ser uma toalhinha sem acabamento. Mas, eu já fiz outra. Essa aqui está, deixa eu ver. Opa, opa, isso, agora sim. Já fiz a outra, parei exatamente, ó. Essa aqui eu tô usando com linha quatro fios. Então, ela vai ficar um pouco menor ao centro de mesa, né? Mas, eu parei exatamente aonde eu parei lá. Aqui eu fiz dois pontos altos, deixando o primeiro e o último sem fazer. Faço duas correntinhas, laço aqui. Primeiro espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Segundo espaço, outro ponto alto. Duas correntinhas, laço. No do meio, eu faço cinco pontos altos. Dois. Quatro. Três. Quatro. Mais um, cinco. Puxo atrás. Faço mais duas correntinhas, laço. Aqui eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço aqui, um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Pulo o primeiro. Segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço duas correntinhas e continuo fazendo a minha carreira, que agora vai ficar dessa forma. Vamos lá? Bem, agora a próxima carreira. Aqui já topam dois, né? Então, eu vou caminhar no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No espaço aqui, ó. Eu já venho, já faço um ponto baixíssimo. Por quê? Daqui eu subo três correntinhas. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço. Em cada espaço, eu faço dois pontos altos. E o intervalo é duas correntinhas. Espaço de novo. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Eu vou fazer isso em toda a minha volta. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Vamos lá? Bem, agora a nossa penúltima carreira. Aqui, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu subo três correntinhas. E em cada ponto alto que tiver ponto alto de base, você faz um ponto alto em cima. Nas correntinhas, são duas. Você faz, então, dois pontos altos. E assim, você vai preencher a volta toda. Vamos lá? Estamos acabando. Ai, que bom, né? Agora, a última carreira. Tudo ponto picô. Tudo picôzinho. Tudo bonitinho, tá? Nós vamos fazer tudo ponto picôzinho. Então, aqui eu faço ponto baixíssimo. Posso fazer três correntinhas. Desço no mesmo local. O ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo no próximo. No outro, eu venho com ponto baixíssimo. Faço mais um picôzinho. Então, é isso, ó. Um, você só anda com ponto baixíssimo. E no outro, você faz o picôzinho. Lindo vai ficar. E eu já venho, ó. Pra mostrar pra você como ficou o resultado final. Vamos lá? Voltei pra falar uma coisinha. Eu não gostei do ponto picô. Não gostei, não. Mas, se você quiser, pode fazer, tá? Eu vou desmanchar tudo aqui, porque eu não gostei do ponto picô. Não gostei. Não ficou legal pra mim. Não gostei. Né? Porque quando eu corto meu cabelo, meu cabelo é longo. É chanel. E eu não gosto. Tem que esperar crescer. Pra esse fato aqui, eu não gostei. Eu desmancho já. Faço três correntinhas, laço. Aquela básico dos básicos. Faço outro ponto alto. Conto um, dois, um terceiro e eu desço. Vou fazer aquela básica ondinha. Mais três correntinhas. Desço. Outro ponto alto. Conto dois, terceiro e eu desço. Eu acho que esse aqui, ó. Vai ficar legal. Vamos lá? Olha só o resultado da nossa toalhinha. Hein? Olha só o resultado da nossa linda e bela toalha centro de mesa. Eu amei o resultado, tá? Eu fiz... Eu mudei aqui o meu jeitinho de fazer a barra, mas você pode fazer o jeito que você desejar, tá? Ó, eu vou passar exatamente o tamanho que todo mundo fala. Ai, que você não deu a medida. Bem, quem assistiu o vídeo por inteiro vai ter a medida. Ela tem 31 centímetros, tá bom? Gostaram? Que ótimo que você gostou. Se inscreva no canal, compartilha, divulga para os seus amigos. Divulga no grupo, gente. Eu tenho tanto grupo aí e eu vejo que as meninas e até os meninos estão divulgando, viu? Deixe seu comentário, compartilha, divulga. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.